O que o senhor falou, né? Eu acho que essa discussão é válida, assim, ter mais gente, ter mais opção e ter gente que entenda do que está falando e que fale a verdade, né? É, e é lamentável que a grande mídia não usou um pouco mais em talvez dar mais espaço a que outros atores neste grande ato política eleitoral pudessem vir e se expressar. Por exemplo, eu lamento muito que a CNI tenha convidado apenas os três primeiros colocados, né? Depois a CNI também, a Confidação Nacional da Agricultura, quer dizer, a indústria, eles saíram de lá decepcionados porque nem a Dilma, nem você, falaram nada do que diz respeito à pauta econômica. Então imagina se a Lei Vividade estaria lá para dizer o quê? Olha, gente, a questão é a seguinte, o senhor merece com essa taxa Selic, está com essa política keynesiana, monetarista, ultrapassada, né? E trazendo o Brasil de curto e médio e longo prazo para um default, ou seja, um déficit tão incalculável que daqui a pouquinho a nossa dívida seria impagável internamente. Que se antes era externa, os bancos, por exemplo, antes tinham a participação do PIB nacional de 5%, hoje estão 21%. Quer dizer, o setor, digamos, mercado cresceu de tal maneira que a indústria, o comércio, a agricultura, não gerem, digamos, superávios suficientes para se pagar juros. Então nós estamos na mão dessa política monetarista que está ultrapassada. Os americanos quebraram e viram para isso dar certo resultado. O juro deles lá está em 0,25% anuais. Na Europa, 0,25%. O nosso, 10,75% anual. Bom, a China pratica juros, só para você ter ideia, de 2,75%. E o juro de país, menos o nível nosso que é a Índia, é 3%. E a própria Turquia e a Grécia quebrados que estão, 6%. Consegue ser menor que o país em desenvolvimento? Gente, não...